Bem, boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos meus colegas vereadores e vereadoras, aos cidadãos, aos presentes aqui nas galerias, à imprensa. Eu subo a esta tarde, Sr. Presidente, no pequeno expediente aqui na tribuna da Câmara, para parabenizar o novo presidente da Fundagem, a Fundação Joaquim Nabuco, o economista, professor, pesquisador e produtor de entretenimento, Alfredo Bertini. Alfredo já exerceu vários cargos como secretário do Governo do Estado de Pernambuco, como secretário da Prefeitura, recentemente passou pela Secretaria Nacional do Ministério da Cultura e atualmente foi designado para ocupar a presidência da Fundação Joaquim Nabuco. Bertini, que é o criador do CinePR, acho que muitos já ouviram falar, que é um festival cultural do cinema e eu tenho certeza que à frente da Fundação Joaquim Nabuco, Alfredo Bertini irá desenvolver um grande trabalho. Bertini é um grande amigo, estive com ele ontem de manhã na Fundação Joaquim Nabuco, me falou das suas ideias na frente da gestão da Fundagem e eu tenho certeza que os destinos da Fundação Joaquim Nabuco estão em boas mãos. Bertini, recentemente, quando passou pelo Ministério da Cultura, ele conseguiu liberar para a reforma do Teatro do Parque uma verba de 3 milhões de reais. Teatro do Parque é um importante instrumento aqui da nossa cultura e que Bertini, com sua sensibilidade, conseguiu essa verba destravar lá em Brasília, quando estava à frente do Ministério, à frente da Secretaria do Ministério. Além dessa importante ajuda do economista e professor Alfredo Bertini, ele conseguiu também, ainda à frente da Secretaria do Ministério da Cultura, uma verba de 3 milhões e meio de reais para o CEL, que é um centro especializado em odontologia aqui do Recife. E que fica ali na Caxangá. Estão tanto esse investimento conseguido por Bertini para o Teatro do Parque, quanto para o CEL lá na Caxangá, são duas importantes ajudas aqui para Recife, que foi conseguida através do Ministério da Cultura pelo nosso amigo Alfredo Bertini. Então, eu subo a esta tribuna para parabenizá-lo pela posse, como presidente da Fundação Joaquim Nabuco, desejar sucesso e que, com certeza, com o seu currículo, com a sua sensibilidade, e Bertini irá fazer uma boa gestão na fundagem.